O nosso amor corre frio Algo vai-lhe acontecer Se há outro em tua vida Tu de mim tens compaixão Que o amor que eu te ganho Destrói o meu coração Eu quero-te a ti, eu quero-te amar E tanto amor que eu tenho para te dar Quero-te a ti, eu quero-te amar E tanto amor que eu tenho para te dar Tu és uma leviana Que me andaste a enganar Tu tens brincado comigo E agora queres-me deixar Um amor tanto sano Não pode acabar assim Este amor não vai dar certo E tu voltarás para mim Eu quero-te a ti, eu quero-te amar E tanto amor que eu tenho para te dar Quero-te a ti, eu quero-te amar E tanto amor que eu tenho para te dar E tanto amor que eu tenho para te dar E tanto amor que eu tenho para te dar Eu quero-te a ti, eu quero-te amar E tanto amor que eu tenho para te dar E tanto amor que eu tenho para te dar E tanto amor que eu tenho para te dar E tanto amor que eu tenho para te dar E tanto amor que eu tenho para te dar Obrigado.